Você foi lá todo feliz, toda felizinha, comprou um curso pra aprender o tal do Google Ads. Ou seja, fazer anúncios na rede do Google, principalmente ali na rede de pesquisas. Aí tu botou grana, fez ali, colocou as palavrinhas, etc e tal, fez o teu anúncio, passou um dia, dois, três, sete, dez e nada de venda. Nem mesmo uma pessoinha te chamando no WhatsApp falando Oi, quero saber mais sobre o seu produto. Se isso aconteceu com você, primeiro fica tranquilo porque não é tão incomum assim. Geralmente as campanhas de Google são campanhas que tem muita dificuldade em dar certo de primeira. Por isso que nesse vídeo aqui eu quero te compartilhar alguns passos que eu faço quando alguma campanha de Google Ads, ou minha, ou de algum cliente meu aqui da agência, não tá indo bem. Então eu vou te passar o que eu faço, quais são as minhas ações. Ah, a campanha não tá boa. Passo um, se não resolver, passo dois, se não resolver, passo três. Até de fato você conseguir ter uma melhoria substancial dentro da tua campanha de Google Ads. Então fica comigo que eu vou te ensinar todo esse passo a passo depois da vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo. E se você já é companheiro velho aqui do canal, inscreve-se aqui embaixo. A gente solta três vídeos por semana aqui com o melhor, o filé do marketing, tráfego, vendas e muito mais. Like, se inscreve aqui embaixo que agora eu vou te passar o meu framework, o meu passo a passo. Como que eu me organizo pra melhorar uma campanha de Google Ads que não tá me agradando ou agradando algum cliente meu. Passo número um, análise de situação. O que significa análise de situação? Primeiro você precisa entender como que você tá como anunciante. A partir do momento em que você vai anunciar no Google Ads, você é um anunciante. Você tá usando a plataforma lá, você é um anunciante. Qual que é a tua situação como anunciante? Eu vejo muita gente que, ah, eu tenho aqui mil reais pra investir, vou fazer uma campanha no Google. Isso é um erro tremendo. Eu não recomendo que você faça um investimento em tráfego quando ele tem fim. Eu só recomendo que, de fato, você vai fazer uma campanha, por exemplo, no Google Ads ou até mesmo no Facebook Ads, quando você, de fato, tiver um orçamento pra fazer algo constante por pelo menos ali quatro, cinco meses ou até mesmo seis meses. Se você tem, ah, eu tenho só mil reais e vou fazer uma campanha no Google aqui. Isso é receita pra você jogar seu dinheiro fora. Inclusive, se você tá nessa situação, cara, para, não é a melhor solução pra você. Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal onde eu falo sobre algumas estratégias de tráfego orgânico, algumas coisas que vão poder te ajudar bastante. Depois você dá uma conferida lá nos outros vídeos. Mas não é o melhor momento pra você anunciar. Pra você, de fato, começar a anunciar, é importante que você tenha condição financeira e estrutural pra fazer isso por pelo menos seis meses. Eu tô te falando isso porque eu tenho oito anos de mercado, eu sou dono de agência, eu já atendi mais de mil empresas diferentes, de nichos diferentes, já fiz tudo sem imaginar dentro do marketing, eu já fiz. E uma das coisas que eu vejo de muito erro das empresas que geralmente contratam os serviços da minha agência é que elas chegam pra mim e falam assim, ah, eu tive três gestores de tráfego nos últimos seis meses, mas nenhum me deu resultado. Pô, é óbvio que você não vai ter resultado, mula. É claro que você não vai ter resultado desse jeito, por quê? Você contrata uma pessoa, coloca o dinheiro, a pessoa começa a trabalhar, não deu resultado do dia pra noite, você demite ela e troca, bota outra pessoa. Depois demite ela e troca e coloca outra pessoa. Cara, isso não vai dar certo. Olha o tanto de dinheiro que você gastou. Às vezes você fez isso porque você contratou gente pensando, ah, vou contratar o cara mais barato. Barato isso é o caro, né? Te custou seis meses. Quanto custa seis meses? Qual que é o preço de seis meses? Pô, não tem preço ou tempo perdido. Então, por isso que eu falo sobre você ter orçamento e ter estrutura. Se você não tem condição de contratar alguém bom, alguém com experiência, cara, é recomendado que você comece fazendo sozinho, ou que você deixe a pessoa mais barata, que normalmente é o iniciante, trabalhar por mais tempo, porque geralmente ela é mais lenta. Quando você contrata alguém mais caro pra fazer serviço pra você, você tá contratando alguém que provavelmente é mais rápido, que conhece os atalhos. Quando você tá contratando alguém mais iniciante, não significa que você tá contratando alguém competente. Só significa que você tá contratando alguém que vai ter uma curva de aprendizado um pouco maior. Então, você precisa dar tempo pra essa pessoa. Contratar, você, ah, eu só vou fazer quando eu tiver grana pra contratar a agência mais cara. Claro que não. Você pode contratar o iniciante. Você não fica pulando de iniciante em iniciante, senão os iniciantes nunca vão ficar bons. Você precisa que esse cara fique bom dentro da tua empresa. Por que eu te falei da análise da situação? Porque antes de você abrir gerenciador, de você olhar a ferramenta, a palavra-chave, etc. Você precisa entender. Será que eu deveria estar anunciando aqui? Será que é o certo pra mim? Será que eu não deveria talvez estar fazendo anúncios em rede social? Será que eu não deveria estar fazendo outro tipo de estratégia? Produção de conteúdo? Ao invés de estar fazendo tráfego pago? Então entende a situação em que a tua empresa se encontra, o momento, o timing, pra você saber de fato se é aquilo ali pra você. Número 2. Se você decidiu o que vai fazer mesmo, tá, beleza. Agora eu vou corrigir a minha campanha. A primeira coisa, né, depois disso, a dica número 2, passo número 2, é você fazer uma revisão das suas palavras-chaves. O que são as palavras-chaves? São as palavras que você fala, Google, eu quero aparecer, quando as pessoas pesquisarem isso daqui. Isso você vê lá dentro do gerenciador mesmo, você encontra essas palavras, afinal de contas, se você tá com uma campanha rodando, você colocou essas palavras lá. O ponto que as pessoas erram nessas palavras, geralmente, é comprar palavras-chaves que são com menor intenção de compra. Presta atenção nesse gráfico que eu vou desenhar aqui pra você agora. Imagina o seguinte, um gráfico, ele geralmente tem dois eixos. Ele tem um que é assim, em pé, e tem um outro que é assim, deitado. Quando você tem essas duas coisas, você vai ter a volume aqui, ou seja, o número de pessoas que existem procurando por aquele assunto, e de cá você tem a vontade que aquela pessoa tem de comprar. Eu vou te explicar e você vai entender. Aqui em cima, no volume, bem aqui em cima do gráfico, eu tenho uma pessoa que tá pesquisando, por exemplo, a palavra carro. Tem muita, muita gente que pesquisa a palavra carro. Só a palavra carro. Tem muita gente. Só que essa pessoa não necessariamente quer comprar um carro. Pode ser que ela simplesmente esteja procurando uma foto de carro pra colocar no wallpaper do celular. Ela vai ter uma alta demanda de busca, muita gente pesquisando, mais uma baixa intenção de compra. Porque nesse eixo aqui de baixo, ela tá com poucas pessoas. Quando a pessoa procura, por exemplo, carro HB20. Por exemplo, carro HB20. Essa pessoa, ela tá um pouquinho aqui mais pra baixo. Tem menos pessoas pesquisando especificadamente o HB20 do que pessoas pesquisando só carro. E aí a pessoa tem um pouquinho mais de intenção de compra. Mas, talvez, nem tanto. Porque ela tá procurando carro HB20, talvez ela tá numa etapa onde ela tá conhecendo o carro, ela não tá tão próxima de comprar, tá fazendo comparações por aqui, por ali, e não tá tão próxima de comprar. Então, ela tem volume moderado, intenção de compra moderada. Quando você vem aqui pro finalzinho do gráfico, percebe que eu tô baixo em volume, só que eu tô muito alto em intenção de compra, em vontade de comprar. Aqui eu tenho uma pessoa que tá procurando, por exemplo, HB20 branco preço em São Paulo. Essa pessoa que tá pesquisando essa frase grande, tem poucas pessoas que tão pesquisando isso, mas você concorda comigo que ela tá no momento de compra? Que ela tá buscando comprar alguma coisa agora? Pois é aqui que você deve atuar com as suas palavras-chaves. Então, faz uma revisão das suas palavras-chaves pra você entender se você não tá colocando muita palavra que tem só jogando clique, porque tem muita gente aqui em cima pesquisando palavras-chaves mais amplas, e não as palavras-chaves mais específicas. Faz essa otimização e deixa rodar mais sete dias e ver se isso melhora. Dica número 3! E antes da dica número 3, cara, se você não deixou o like ainda, você tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, aperta no like aqui embaixo. E eu quero te fazer um convite também pra você deixar o seu comentário aqui embaixo com dúvidas, sugestões, críticas, o que você quiser. Eu, pessoalmente, leio todos os comentários que vocês deixam aqui. Então, capricha aqui embaixo, coloca a sua sugestão, sua crítica, o que você quiser, aqui nos nossos comentários. E a dica número 3 é fazer uma análise do conteúdo. A análise do conteúdo é o seguinte, Quando você vai fazer um anúncio no Google, tem três coisas que são extremamente importantes. Que é a palavra-chave que você comprou, certo? Por exemplo, HB20, branco, preço. O que que tá escrito no anúncio? Ah, HB20, branco, entrada a partir de tanto. Beleza, eu tô respondendo aquilo que a pessoa procurou. E aí tem um último ponto que é o que que a pessoa encontra no teu site depois que ela clica. Se você tem a palavra-chave alinhada com o que tá no anúncio, alinhado com o que tá no site, como se fosse uma resposta do outro, o teu conteúdo está bom. Isso vai fazer com que a sua campanha seja naturalmente melhor do que a do teu concorrente. E quando eu falo de fazer uma análise do conteúdo, é você olhar o que que tá ali. A sua palavra-chave tá condizente com o que tá escrito no teu anúncio em texto, que tá condizente com o que tá escrito no teu site. Tem muita gente que faz a burrada de mandar um anúncio direto pro WhatsApp. Quando você faz isso, você tá mandando a pessoa pra um lugar aonde não tem conteúdo nenhum. Você tá mandando ela pro WhatsApp. Isso normalmente você vai ter campanhas que são inferiores. Normalmente suas campanhas vão ser inferiores. É muito importante que você tenha um site ou que você tenha uma landing page. Se você não tem, inclusive, dentro da nossa escola da Academia Nova Legião, que é uma escola de marketing completa com mais de 900 videoaulas, algumas dessas videoaulas te ensinam como fazer do zero um site ou uma landing page. Como que você escreve, como que você desenha, como que você pega, implementa e deixa tudo prontinho. Tem todo o passo a passo te ensinando lá. Depois você dá uma conferida. O link vai estar aqui embaixo. Mas você também vai encontrar novalegião.com.br E você vai ver todo o passo a passo ali te ensinando não só isso, né? Mas lá você vai ter aulas mais aprofundadas de Google Ads, aulas de e-commerce, aulas de tudo que você imaginar. Dá uma conferida lá que você vai entender. E o próximo passo depois, né? Você foi lá, otimizou suas palavras-chaves, melhorou o teu conteúdo, deixou rodar mais uns sete dias ali, é você melhorar a experiência do teu usuário. Eu já peguei inúmeros casos de empresas onde eu chegava, por exemplo, né? Vinha lá o site, a landing page que eles estavam utilizando pra fazer o anúncio. E a landing page não tinha botão. O botão não tava no começo ali. A pessoa tinha que rolar procurando o botão. Ou às vezes, outro exemplo, o site é todo marrom e o botão é marrom claro. Putz, fica difícil a pessoa encontrar o botão. Geralmente, você tem que utilizar muito do contraste. Quando você pega a roda das cores, o editor vai colocar aqui a roda das cores aqui na tela. Quando você pega a roda das cores, você tem ali dentro as cores que são opostas, né? Então, tem uma cor que tá de um lado e a cor que tá do outro é a cor oposta. Tenta utilizar sempre o seu botão utilizando o mais próximo ali de uma cor oposta da cor do restante do site. Que dessa forma, as pessoas vão encontrar mais rápido aquilo que elas querem. Porque, afinal de contas, as pessoas são extremamente ansiosas e elas querem o mais rápido possível encontrar aquilo que elas estão buscando. Então, se você tá ali fazendo o anúncio no Google, você quer te entregar, entregar pra pessoa uma boa experiência. Então, revisa isso daí também, que pode melhorar muito a tua campanha. Número 5! Isso é uma estratégia aí, quem é véio de mercado aí vai saber do que eu tô falando. É uma estratégia chamada Link Building, que em português seria Construção de Links. O que significa isso? Imagina o seguinte, quando você vai pra uma cidade onde você não conhece ninguém, você não tem amigos, você acabou de se mudar pra lá. Mas, na verdade, você conhece uma única pessoa lá dentro, que é, sei lá, um primo seu que já mora lá há algum tempo. E aí, esse primo seu, como você acabou de chegar na cidade, te convida pra ir a um bar da cidade lá, pra ele te apresentar pros amigos e amigas dele, pra você se enturmar com a galera ali. E aí, você vai junto com o seu primo. Acontece que o seu primo, nessa cidade, ele é extremamente famoso, ele é extremamente conhecido como uma pessoa muito legal, todo mundo acha ele muito divertido, ele ajuda todo mundo, e ele é um cara muito do bem, e todo mundo gosta dele. Quando ele chega com você e fala, ó, esse daqui é o meu primo, essa pessoa é uma pessoa legal, conheçam o meu primo. O que que tá acontecendo? Alguém que tem uma autoridade positiva tá apresentando outro alguém que tem uma autoridade positiva. Automaticamente, na cabeça de todo mundo, essa pessoa é tão legal quanto a pessoa que tá apresentando. Isso é a mesma coisa que acontece entre os sites. Quando algum site de notícias relevante, por exemplo, cita o seu site e coloca o link dele, automaticamente, os robôs do Google entendem que você tem autoridade. Do mesmo jeito que acontece no exemplo que eu acabei de dar pra você. Do mesmo jeito negativo também. Se você tem uma reputação ruim, se você tá citado em algum site que tem uma reputação ruim, você vai ser considerado um site ruim. Isso influencia muito, e poucas pessoas sabem disso daqui. Pouquíssimas pessoas sabem o quanto isso tem muita influência. Você vai fazer uma estratégia de link building pra você conseguir fazer com que o seu site seja citado. Rodrigo, como que eu faço isso? Você pode fazer isso com o trabalho através de uma assessoria de imprensa, ou você pode simplesmente produzir conteúdo no teu site e entrar em contato com outros sites de relevância enviando o teu conteúdo. A galera chama isso de clipping, né? Você manda o teu conteúdo e fala pras pessoas ó, seria interessante você citar a gente ali naquele ponto. É um trabalho de formiguinha extremamente cansativo, mas ultra recompensador. Então, fica atento em relação a isso. Número 6, passo 6. Cara, se de tudo isso que você fez, a tua campanha ainda não ficou boa, cara, é muito importante que você tenha um monitoramento um pouco mais próximo da tua campanha. Normalmente, o Google ele trabalha de um jeito bem diferente do Facebook. Quando você coloca ali no Facebook que você quer gastar 20 reais por dia, ele gasta só 20 reais por dia. Ele nunca vai passar desse valor. Às vezes ele vai ficar até abaixo, inclusive. Quando você coloca no Google que você quer gastar 20 reais por dia, ele já vai fazer essa conta pro mês. Ele vai multiplicar 20 por 30 dias ali, 31 dias, seja quanto tempo for, e ele vai entender que você quer gastar aquele valor dentro do mês. Então, às vezes, dentro de um único dia, ele vai gastar 25, 30, 50. Por quê? Quanto mais rápido ele vai gastando, mais ele vai aprendendo e melhorando pros outros dias. Mas no final, ele vai ter gasto só aquele valor do mês que você colocou. Aquilo ali, ele nunca vai passar. Então, vai ter dia que ele vai gastar 20, vai ter dia que ele vai gastar 10, vai ter dia que ele vai gastar 2, vai ter dia que ele não vai gastar nada, porque ele vai aprendendo junto com você. Quando você passa a ter um olhar diário da tua campanha, fazendo uma análise de todos os dias, você começa a entender o que o robô tá fazendo. E o robô não é onipotente, ele não sabe de tudo. Afinal de contas, você precisa estar ali pra dar inputs pro robô. Então, às vezes, durante um dia, ele vai fazer uma otimização de palavras-chave e aí você vai lá dentro do Google e tem um botãozinho lá escrito palavras da pesquisa, que são as palavras que o Google vai otimizando pra você. E pode ser que ele erre nessas palavras-chave. Eu tinha uma empresa antigamente que era um... A gente vendia um software que era um programa de fidelidade pra lojas do varejo como um todo. E aí, a gente fazia anúncios no Google, né? Sistema de Programa de Fidelidade. E olha que doido. O Google teve um dia em específico que ele apareceu o meu anúncio pra pessoas que estavam procurando por garota de programa com fidelidade. Tipo, cara, a palavra programa e fidelidade aparecem na busca. Ou seja, pro robô, aquilo ali faz sentido. Só que, putz, pra empresa isso não fazia o menor sentido. A sorte foi que eu tava monitorando todos os dias, olhando esses termos de pesquisa todos os dias e assim pude ver ali que aquilo ali tava acontecendo e já negativei rapidão aquela palavra-chave e ela não apareceu mais. Então isso é extremamente importante. E pra fechar, a dica número sete, agora que você já deu o like e já se inscreveu no canal, é você procurar ajuda especializada pra poder te ajudar em relação a isso. Olha, não tenta fazer tudo sozinho. Eu tenho uma empresa de marketing, eu tenho uma agência de marketing e uma escola de marketing. E uma vez a cada semestre, eu contrato uma consultoria de marketing de fora da minha empresa pra justamente mostrar coisas que eu não estou enxergando. ninguém é dono da verdade. Ah, mas eu sou especialista nisso. Beleza, mas você não tem todas as variáveis. Mesmo que você esteja fazendo sozinho suas campanhas e tendo até mesmo resultado, considere contratar uma visão externa, alguém de fora, pra poder olhar as suas campanhas e entender como aquilo ali funciona, como que aquilo ali opera. Uma outra forma de fazer isso, caso você não tenha dinheiro, é você ter acesso às pessoas que estão fazendo essas campanhas também pra você poder fazer comparação. Porque muitas vezes, fazer anúncio, principalmente quando você é um profissional, prestador de serviço, gestor de tráfego, dono de agência, é meio solitário, né? Às vezes você acha que a campanha tá boa, mas você fica assim, será? Você não tem outra campanha de um concorrente pra comparar, ou nem necessariamente de um concorrente, uma segunda opinião. Geralmente você consegue isso, principalmente em grupos de networking online. Inclusive dentro da nossa escola, da Academia Nova Legião, nós temos um grupo de networking, esse grupo fica no Discord, então quando você entra lá, você consegue compartilhar a sua tela, mostrar a sua campanha, pegar a opinião de outras pessoas, você consegue opinar nas campanhas das outras pessoas, pessoas extremamente ativas lá na nossa comunidade e sempre se ajudando. E todo mundo ali tá ali com o mesmo propósito, se tornar o melhor estrategista de marketing que ele mesmo já viu, sempre melhorando 1% todos os dias. Então dá uma conferida, o link tá na descrição como eu falei pra você, e antes de sair, lembra de apertar também no sininho, tem um sininho aqui embaixo, depois que você inscreve aparece um sininho pra você ser avisado. Como eu te disse, a gente solta 3 vídeos por semana com o melhor do marketing, vendas, tráfego e muito mais. Dito isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.